Oxygen Not Included 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 Porque a gente pode ter até 120 tiles. O refeitório só pode ter 64 tiles. Mas o restaurante pode ser 120. Então 120 dividido por 4 dá 30 tiles de comprimento. E a gente sabe que esse andar aqui tem 25 tiles internos. Que foi quando a gente fez os quartos. Então eu posso fazer um refeitório grande aqui. E talvez dê até para os 20 duplicantes que eu pretendo ter ao longo da série. E querendo ou não vai ser bem mais perto do chuveiro. E do banheiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 16. Eu consigo botar um bebedouro no meio? Consigo. Bom, não vai ser para 20 duplicantes. Mas vai ser para 16. Já é um bom começo. Tem que tomar cuidado na hora de cavar esse teto aqui. Vamos deixar sem o teto por enquanto. Na verdade a gente pode fazer o teto por dentro, né? É só fazer umas escadas aqui primeiro. E aí depois a gente desconstrói sem problemas. Os duplicantes estão muito eficientes nessa colônia. Eles mudaram o cano aqui. Para cano adiabático. E eu não tenho como saber se caiu água lá embaixo. Porque já tinha água lá embaixo de qualquer maneira. Então deixa eu trocar outros canos. Então deixa eu trocar outros canos. Vamos colocar ali como prioridade 8. Os canos não estavam em prioridade 7? Por que que apareceu ali como 5? Não entendi. Eles conseguem trocar o cano sem vazar água. Muito bom. Espera aí. Eu vou mandar trocar tudo de uma vez. Isso tudo porque a água a 40 graus vai dar um problema bem grande para a nossa colônia. Pode ver que já está ficando meio amarelo aqui. Porque a água sai a 40 graus daqui. Mas como ela vai ficar armazenada nessa área nos canos. Se os canos não forem adiabático. A temperatura vai sair da água. Passar para o cano obviamente. E depois passar para o resto da colônia. E aí os duplicantes vão fritar. Num calor de 40 graus. Pode ver que a água aqui já está em 36. Então cadê a diferença de 40 para 36? Está indo para a colônia. Rocha Igne não é um bom isolante adiabático. Mas nesse upgrade da indústria espacial o isolamento térmico mudou bastante. Não tem como mais construir tudo de absalito igual era antes. Absalito virou uma coisa bem late game. Então a gente tem que se virar com outros materiais. Tipo qualquer um desses adiabático. Ou até mesmo cerâmica. Mas eu ainda não quero fazer a cerâmica por enquanto. Porque precisa de carvão para fazer a cerâmica. Se bem que a gente está com 23 toneladas. O pessoal está mandando ver aqui na fazenda de Múcura. Tem uns vagalumes aqui que eu acho que eu vou matar. Porque agora aqui já está cheio. E poderia ter mais criaturas. Se bem que aqui ainda tem espaço para mais Múcuras. Então sem problemas. Deixa eu ver a pesquisa. Porque eu sempre esqueço da pesquisa. Alguém nas profissões. É a Catarina. A gente já pode descer para cá. O resto eu já tinha mexido. Antes de começar a gravar o episódio. A gente pode pegar mais um duplicante. Mas espera aí. Porque eu tenho que. Terminar de arrumar as estruturas aqui. Especialmente esse quarto que está torto. E essa porta que eu fiz errada. E essa escada que está tudo fora do lugar. Por causa da bomba de líquidos que a gente tinha antes. Então deixa eu arrumar toda essa bagunça. A gente pode dar uma acelerada no jogo agora. Bora povo. Cadê a eficiência que eu tenho. Elogiado tanto. Agora sim. Falta só uma porta aqui. E agora a gente pode colocar mais uma cama. E também mais uma tela de pintura. E decoração é importante. Deixa os duplicantes construírem tudo isso aqui. Porque tem bastante cano para eles mudarem. Vamos ver se a gente consegue escolher o... Ah, eu buguei de novo. Vamos ver se a gente consegue escolher o décimo segundo duplicante. Não tem ninguém com aprendizado. Eu acho que eu já peguei todos os duplicantes com aprendizado. Pássaro da manhã. Coruja da noite. Menos cinco de Atlético. Nope. Interesse em suprir. Interesse em operar. Fazer o que, né? É, vou passar, vai. Como eu expliquei no último episódio. É melhor controlar um pouco... O gasto de oxigênio. Falar em oxigênio a gente pode cavar mais aqui embaixo. Para a gente já conseguir uma reserva de algas. Porque senão vai faltar algas. Essa colônia... Essa colônia... Esse mapa tem uma área inicial com bastante algas. Ainda tem um pouco aqui em cima. A gente já cavou bastante aqui. Eu ia fazer o refeitório para cá. Só que... Ia ser um refeitório menor do que esse. E aí eu teria que fazer vários andares aqui para cima. E aí os duplicantes que comerem lá em cima... Iam ficar longe do banheiro do mesmo jeito. Então eu não achei uma boa ideia. E eu resolvi fazer aqui, né? Quais canos que ainda falta mudar? Bastante. Demora um pouco para o pessoal mudar os canos. Porque eles tem que pegar rocha ígnea. Sabe-se lá onde. Eu acho que eu já... Tinha mudado esses daqui. Não mudei aqui ainda. Não, aqui já está pronto. Eu não mudei essa saída aqui. Porque está com areninha. Bom, outra coisa que eu vi antes de começar o episódio... Deixa eu colocar para eles catarem as tralhas. Sempre tem muita tralha. Limpa a colônia, galera. Mas outra coisa que eu vi antes de começar o episódio... Que bem aqui... Bem perto do fog... Eu descobri que tem um termo nullifier aqui. Exatamente quando eu passei o mouse aqui. Porque geralmente eles ficam... Nessas áreas com bloco de obsidiana. Então quando eu estava olhando o mapa de longe... Eu vi a obsidiana ali e falei... Ah, será que tem? E tinha. Então aqui pode ser uma boa área para a gente fazer o nosso oxigênio. Só que tem esse geyser aqui do lado. Um pouco preocupante. Ele pode atrapalhar um pouco os nossos planos. Mas de qualquer maneira vamos cavar e vamos descobrir o que tem ali. Ao mesmo tempo a gente pode entrar aqui finalmente. E começar a explorar um pouco os biomas frios. Até para a gente conseguir um pouco de comida de todos esses trigos das neves... Que a gente pode colher aqui e que estão expostos na natureza. Aqui tinha mais um. Ah, eu coloquei para colher. Sem problemas. Isso me lembra também que eu posso desconstruir isso aqui. Porque a gente não está usando mais. Aparentemente a nossa... Quantidade de comida... Está crescendo cada vez mais. Então eu posso desconstruir isso para a gente conseguir... Já colocar de uma vez pelo menos uma churrasqueira aqui. Porque a gente precisa da churrasqueira para poder fazer... As comidas melhores, né? Está faltando limo de novo. Limo. A gente pode cavar de leve um limo aqui. Aproveitar e pegar uma alga também. Porque se a gente tiver... Ah, é por isso que está demorando para construir. Está tudo com prioridade 5. Que bug é esse? Que aqui tem prioridade 7. Mas depois que constrói não tem. Por isso que eles estão demorando. E aqui eu... Acabei de perceber que eu construí um negócio... Que os duplicantes não conseguem subir. É um idiota. Ai meu Deus, como é burro. Vamos tentar um novo duplicante aqui. 3 de aprendizado. Arcoléptico não é um problema. Interesse em arte. Menos 5 de atlético não vai rolar. Mais 4 de atlético. Interesse em limpar e operar. É, vou escolher o Max. Seja bem-vindo, Max. A Catarina pode vir para cá. Darcy e Jean podem descer. Todo mundo treinando tudo quanto é skill. Muito bom. O Átila... Pode vir para cá, para cima. Se é que ele já não veio. E o Max pode entrar aqui na fila também. Espera aí. O que ele gosta mesmo de fazer? Ah sim, estudante de arte. Mas a gente já tem bastante artista. Inclusive o Thales está treinando lá. Então o Max vai ser mais um... Vamos ver. É, eu acho que eu vou deixar assim para ele. Construir, cavar. A gente pode aumentar, suprir e armazenar. Para cuidar de toda essa tralha no chão. E se eu não tiver mais nada para suprir e armazenar. Ele pode construir. Se não ele fica de boa por aí. Vamos ver. Cavamos aqui em cima. Cavamos um pouco. É, isso aqui não é muito legal. Porque eu mudei um pouco o meu design de produção de oxigênio. Das últimas séries para essa. E esse Geyser aqui do lado vai atrapalhar bastante. A gente vai precisar fazer... Quatro eletrolyzers desse. A princípio eu vou ligar só um ou dois. Mas eu vou construir... Já quatro no lugar certinho. E eu vou precisar de espaço para usar o termo nullify à direita. E o Geyser está bem ali do lado. Enfim, os duplicantes estão ali freneticamente construindo todos os canos. Aqui o teto já está começando a ficar pronto. Não vai desabar nada aqui não, né? Não parece que está tranquilo. E para cá a gente cavou? É, não muito. Então agora querendo ou não a gente tem que esperar um pouco. Aqui embaixo a gente cavou. Então isso aqui é algo que a gente pode arrumar de uma vez. Primeiro a gente cava aqui para abrir o ar direito. E aqui a gente pode colocar mais umas escadas para cá. Para a gente aumentar o nosso tanque de água aqui só um pouco. Porque eu quero abaixar um pouco o nível da água. Para eu poder abrir aqui com segurança. Sem ficar à beira de transbordar. Então quando a gente cavar tudo isso aqui o nível da água vai abaixar. E aí a gente vai poder passar por aqui também, né? E eu estou fazendo isso basicamente para poder ajustar os gases na base. Para o gás carbônico poder continuar descendo. Porque a gente quer evitar um pouco isso aqui. Onde os duplicantes tem que sair, vir aqui em cima para respirar. E depois voltar para cuidar das múcolas. Então o gás carbônico tem que descer mais. O oxigênio tem que descer um pouco mais também. Só aqui na fazenda que pode continuar assim. E por falar em gases. Eu lembro que nos últimos episódios a gente tinha visto. Que tinha cloro no meio da colônia. Mas eu não estou vendo mais esse cloro por aí. Geralmente o cloro fica entre o oxigênio e o gás carbônico. Mas eu só vejo oxigênio e o oxigênio poluído. O cloro sumiu. Alguém comeu o cloro. Está aqui em cima? Não, oxigênio poluído. E bastante poluído. Está na hora dos filtros. Ah, é porque eu não fechei aqui. Eu tenho que fechar aqui. O sistema imunológico ainda está em 100%. Por enquanto não há problemas. Prioridade 8 para esse filtro. Eu não sei porque chamam de desodorizador. É tão mais fácil chamar de filtro. Filtro de ar. Sei lá. Tá, como é que estamos aqui no encanamento? Está faltando só aqui. Mais rocha ígnea. A ponte a gente pode trocar também. Só que aí eu vou travar o circuito um pouco. Porque eu vou ter que desconstruir a ponte. E construir com outro material. Eu não sei se dá para construir. Ah, não. A ponte não tem como ser adiabática. A ponte pode ser de cerâmica. Eu acho. Não tenho certeza. Mas por enquanto ela vai ter que ficar assim. Sendo normal mesmo. Tem mais um duplicante aqui. Eu não sei se eu quero mais um duplicante por enquanto. Agora vem o mais 5 de aprendizado. Com mais 3 de atlético. Muito bom. E resistente a germes. A Maria é muito boa. Eu acho que eu vou ter que pegar ela. Mesmo a gente não tendo quartos. A Carol é melhor do que a Maria. 4 de atlético ao invés de 3. Pássaro da manhã. Carol ganhou a vaga. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Ah, eu não posso colocar esse tato ali ainda. Tem que terminar o telhado. O teto. A gente pode desconstruir aqui. Improvisar uma cama ali. Eu vou ter que criar uma outra rotina. Ainda não. Carol com K. E Max também. Olha aí. Olha eu dando mole. Se bem que com os nossos banheiros novos, eles conseguem ir no banheiro bem mais rápido. Não tem problema de entupir, porque não entope tudo encanado. Tá, Carol vem pra cá. Ou não. Ah sim. Tá aqui. E por enquanto vai ser também suprir e armazenar. Como prioridades. E deixa construir e cavar como secundária. Por enquanto tá tudo certo. A gente vai colocar uma cama aqui. Provisória. Isso aqui pode ser um quarto. Um quarto pequeno por enquanto. O telhado ali tá construído. A gente pode desconstruir todas essas escadas. Fazer a nossa decoração. E... Desconstruir esse antigo refeitório pra virar mais... Mais camas. Recursos insuficiente. Água. Na verdade isso aqui pode funcionar como... É que tá faltando decoração. Deixa eu colocar um... Qualquer decoração aqui. Mas isso aqui vai funcionar como... Restaurante. Restaurante? É, como restaurante. Só que... Da mesma forma que a gente coloca o banheiro... E não usa na enfermaria. A gente também pode desabilitar o bebedouro. E continuar ganhando bônus de moral do restaurante. Só que sem os duplicantes gastarem água. Né? Bebendo água. Bom, aqui a gente conseguiu dar uma baixada no reservatório. Esta água está maravilhosa com... 50 mil germes. Eu vou fazer o mesmo esquema pra cá. E cavar um pouco mais assim. Só porque... Pra baixar um pouquinho mais. Pra gente não ficar com um Tyler só. Vai que eu esqueça, né? E aí começa a sobrar muita água. E aí... De problema. Talvez a gente precise de mais agricultores. Está faltando... Gente aqui pra colher as hangarvores. Eu posso priorizar... Um dos novos duplicantes aqui. Um pouquinho em agricultura. Eu acertei a rotina? Acertei, né? Tô... Tô imaginando coisas. Ok. Então agora tá valendo como restaurante. E a gente tá com o efeito da sala de mais sejo moral. Então é só a gente embelezar isso aqui... Sem parar. Umas estátuas. Umas molduras. E muito bom. O que é isso aqui? Cloro? Oxigênio poluído. É. 4 mil, 5 mil por Tyler não é... Tão... Bom assim. Mas eu acho que a nossa... Imunidade não vai sofrer. Até porque aqui embaixo a gente já consertou. Tá bem melhor. 2 mil. 3 mil. Aqui tem mais porque tá exposto esse limo aqui. E eu vou cuidar disso agora. A gente pode dar uma fechada aqui. E também fechar aqui. E colher toda essa plantação que cresce naturalmente na nossa colônia. Bom, agora sim. Acho que... O reservatório aqui tá tudo certo. Eu vou deixar as escadas, vai. Vai que a gente precise. Mas eu quero que os duplicantes peguem tudo do chão. Caso eles não tenham mais nada pra fazer. Como é que estamos de armazém? Tem bastante armazém ainda. Decoração... Tá bastante verde. Só falta aqui. Eu acho que eu vou colocar uma... Planta do frio futuramente. Mas por enquanto a gente pode colocar... Um pouco de decoração aqui também. Ah, tá faltando decoração aqui embaixo. Na segunda... Fazenda de Múlcuras. Então já que a gente tá usando... Esse episódio pra... Ajustar tudo que tá de errado na nossa colônia. A gente aproveita e já... Coloca... Decoração aqui também. Por que não, né? A churrasqueira pode vir aqui. Tá faltando água. É porque a prioridade é baixa. Mas eles vão... Eles vão dar conta. A gente tem bastante duplicante. Tá tudo sendo feito. A decoração daqui já tá... Quase toda pronta. Faltou algum cano? Tem algum cano branco? Tem aqui ainda. Que eu mandei eles fazerem. E a prioridade tá... Oito, tá cinco de novo. Definitivamente isso é um bug, né? Que fica resetando a prioridade... Toda vez que você vai... Construir o negócio. Tá, pra eu usar esse trem... Eu preciso de um... Subchefe ou chefe. Tela errada, Mac. Então eu preciso manter alguém aqui... Pra sempre, né? Pra eu poder usar a churrasqueira. Jean? Quem eu priorizei na arte da cozinha? Jean. Você mesmo. Você é o nosso cozinheiro... Titular. Onde é que ele tá agora? Tá treinando aqui em construir. Ele vai ser pra sempre o nosso... Responsável pela churrasqueira. E por enquanto... Bom, a gente tem sete cogumelos. Porque a gente ainda não planta muitos cogumelos. Mas a gente já pode cozinhar... Tanto o cogumelo quanto a carne ali, né? De boa. Então vamos... Colocar os cogumelos aqui. Não dá pra fazer tudo. E o churrasco também. Acho que só dá pra fazer um, né? Enfim. E vamos catar mais tralha. Espalhada pela colônia. Não sei como é que os duplicantes... Arrumam tanta coisa... Pra jogar no chão. Mas eles conseguem. Opa, tem uma... Mucurinha aqui. Vamos laçar. E... Temos mais duplicantes pra escolher. Mas eu acho que por enquanto... Não vai rolar. Como é que estamos de alga? Duas toneladas. É, eu acho que pra eu pegar mais duplicantes agora... Eu preciso realmente fazer... A nossa produção de oxigênio. Porque senão vai dar muito problema. Aqui a gente pode... Entrar. Dá pra subir aqui. Dá pra descer aqui. Aqui a gente cava também. Só pra gente poder... Colher tudo isso. Já está... Pra colher ali. Aqui a gente também consegue descer. Subir. Consegue descer aqui. Consegue subir aqui. Então... Vamos colher essas também. Eu acho que por enquanto... Eu vou ficar de olho nos duplicantes que aparecerem. Mas eu só vou pegar... Se vier, tipo... Muito bom. Eu gostar bastante. Igual foi a... A Carol, né? Com 5 de aprendizado. 4 de atlético. Fora isso, eu vou continuar... Rejeitando todo mundo. Bom, enfim. Eu vou terminando esse episódio por aqui. No próximo a gente... Começa a pensar em como que a gente vai fazer aqui. Eu também vou... Abrir... O Geyser. Na verdade eu posso abrir... O Geyser nesse episódio. Porque aí eu consigo... Planejar alguma coisa pra ele em off. Se é que vai dar pra... Planejar alguma coisa pra ele em off. Porque se ele for tipo... Sei lá... Um vulcão de ouro. Aí não dá pra gente usar por enquanto. Porque a gente teria que vir pra cá com exosuit e tudo mais. E eu teria que separar o vulcão de todo o bioma frio. Porque eu não quero o vulcão derretendo todo esse bioma aqui. Mas a gente pode pelo menos ver o que tem aqui. Pode ser uma fumarola de água, por exemplo. E aí seria... Perfeito, né? A gente ter a fumarola de água aqui. Do lado do termonulificador. O que é isso? Vulcão de magma. Caramba, é muito magma. Tudo bem que é 50... Ele erupe durante 54 segundos a cada 8.141 segundos. Mas são 250 kg de magma. Enfim. Não dá pra gente usar esse troço por enquanto. E ele realmente vai atrapalhar o design aqui com o termonulifier. Mas enfim. Vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.